E nós vamos agora a proclamação do Evangelho que se encontra em Mateus capítulo 6, versículos 7 a 15. É o Evangelho onde Jesus ensina a oração do Pai Nosso aos seus discípulos. Embora seja um Evangelho conhecido, peço a você que preste muita atenção porque através desse Evangelho, Deus deseja falar com você. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, dando continuidade a essa reflexão que já começamos durante a oração da manhã sobre o Pai Nosso e sobre esse pedido, às vezes material, às vezes considerado para algumas pessoas tão simples e até desnecessário, Jesus vem nos mostrar a preocupação que Deus Pai tem conosco. Esse Deus que nos criou, esse Deus que cuida de nós, Ele se preocupa também com o nosso sustento. Não apenas o sustento material, mas o sustento de tudo aquilo que precisamos para a nossa vida. o sustento da nossa alma, o sustento do nosso espírito, o sustento das nossas emoções, da nossa vida psíquica. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, não existe nenhum pecado, não existe nenhum erro de pedir a Deus que venha sustentar você. Se você precisa do pão material, da comida, você tem todo o direito de pedir o Senhor que dê para você a comida, porque o Evangelho mostra isso. Jesus nos ensinando a pedir ao Pai comida. Então, se você precisa de comida, peça ao Senhor. Mas você sabe, todos nós sabemos, nem só de pão vive o homem. Nós precisamos de outros alimentos. Nós precisamos do alimento para a nossa mente, porque talvez o seu corpo está bem alimentado, mas a sua mente não está. e você começa com maus pensamentos, e sua mente fica agitada, pensamento acelerado, você não consegue se concentrar. O tempo inteiro pensando coisas ruins, pensando em morte, pensando em situações de calamidade, de acidentes, de catástrofe. Então, para você, que precisa também de um pão psicológico, de um pão que possa sustentar a sua mente, que possa trazer saúde para dentro da sua cabeça, peça ao Senhor, que venha também saciar a sua fome psicológica, de bons pensamentos, de boas recordações, peça ao Senhor, que venha curar você desses traumas, dessas lembranças, de coisas ruins que aconteceram, e você não consegue esquecer. Peça ao Senhor, que venha libertar você desses pesadelos à noite, pesadelos que fazem você acordar, suado, suada, assustado, com o coração batendo forte. Esses pesadelos vão se repetindo na semana, e você não dorme direito, você fica acordado, preocupado, querendo entender, porque até de noite, a sua mente está sendo atacada. Que o Senhor possa, então, também, providenciar o pão que a sua mente precisa para ficar em paz. Outro pão que nós precisamos, e esse tem se tornado, talvez, uma das nossas maiores demandas, é o pão para o nosso coração, o pão das nossas emoções. Muitas pessoas têm tudo dentro de casa, mas vivem numa tristeza profunda, não conseguem usufruir e aproveitar das coisas que têm. São pessoas que têm uma boa cama, não conseguem dormir. São pessoas que têm uma mesa muito farta, não conseguem comer, por causa de tristeza, por causa de decepção, porque se sentem rejeitadas, porque não sentem o amor, não conseguem amar ninguém, não conseguem se sentir amadas. Então, essas pessoas apresentam a necessidade de um outro pão, que Jesus também pode nos dar. O pão do amor, o pão do carinho, o pão da ternura, o pão da compreensão. Que você que está precisando disso, você que está muito carente, você que está muito solitário, você que está depressivo, peça a Jesus esse pão. E o último pão, do qual nós poderíamos falar, por causa do nosso tempo, é o pão para a nossa alma. A nossa alma também precisa de alimento, viu, irmão? Viu, irmã? Você precisa também de buscar o pão para a sua alma. e qual é o pão que a nossa alma precisa? É a paz. É a esperança. É a fé. Que o Senhor Jesus também possa providenciar esse pão para você. Que você possa sentir uma grande paz. Que você possa ver sua fé aumentar a cada dia. E que você possa sentir dentro de você a sua alma satisfeita, bem alimentada, a sua alma revigorada, te ajudando, te dando forças para enfrentar as batalhas da vida e para alcançar a vitória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.